Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Realidade Hellense. Vamos falar de uma carretilha bem show de bola para vocês, tá? Eu já fiz um unboxing dessa carretilha aqui, junto com mais uma outra e um molinete. Eu vou deixar o link aí embaixo aí para vocês, se vocês quiserem assistir o unboxing, beleza? Mas hoje a gente vai fazer um reviewzinho dela aqui para vocês, tá? Essa carretilha aqui é uma das anúrias, é uma marca bem boa da China, ok? Vocês podem confiar de boa e deixa eu mostrar ela aqui para vocês, ó. Estou tirando da caixinha, mas não é unboxing não, porque a gente já fez. Mas é só para você ver o que ela vem, ó. Vem um saquinho aqui para você armazenar ela, deixar ela guardadinha, tá? Deixa eu tirar essa aqui da frente rapidinho. Mas vamos mostrar a carretilha e vamos falar as características dela. Vou falar, eu estou com uma colinha aqui, então, antes de eu mostrar ela para vocês, eu vou ler a colinha que está comigo aqui, tá? Olha, o carretal dela é em aço inox, ok? Esse aqui, é... Ela tem 12 mais 1, ou seja, ela tem 3 arrolamentos, tá? É... Relação de transmissão. A recolhimento dela é 6.31, cada uma volta que você dá aqui na manivela, ela dá 6.1, desculpa, 6.3 voltas aqui dentro, tá? Daqui a pouco eu estou com a colinha aqui, ó. Já mostro para vocês direitinho. Ela tem um drag legal, cara, de 8 quilos, tá? Muito bom o drag dela. Capacidade de linha, 0.23, ela cabe 180 metros, 0.28, 150, 0.30, 110 metros, beleza? Ela pesa 200 gramas, e é isso, tá? Então, vamos mostrar ela para vocês agora. Primeiro um visual dela, mais completinho para vocês. Aqui, ó. Carrete, ele é bem bonita, boa. Aqui. A parte de freio. Show de bola aqui para vocês. E também... Olha aqui. Vamos olhar aqui, ó. O detalhe aqui. Aquilo que eu li para você, tem a colinha aqui embaixo também, tá? Se um dia você perder o manual, você tem tudo aqui dizendo certinho, tá? A capacidade de linha e a velocidade de recolhimento, beleza? Ela está com um preço muito bom. Ela está com desconto lá na Banggood. Então, eu vou deixar o link dela aí embaixo para vocês aí, para vocês correrem e aproveitarem, tá, gente? Ela é branquinha. É um branco bonito. É um branco meio perolado, sabe? É um branco bem top, bem bonitão mesmo. Tá? Então, fica a dica aí para vocês aí de uma carretilha de custo baixo, tá? Vocês podem visitar o link aí embaixo aí. Podem fazer a compra com total segurança. É uma carretilha de custo baixo. Pelo que eu vi, ela está com frete grátis, ok? Para vocês aí no Brasil. Né? Porque eu estou de rael aí, para quem não sabe. E... Tá valendo, gente. Tá valendo, gente. A carretilha é bem boa, bem legal, tá? Então, fica a dica aí dessa carretilha aqui para vocês aí, ó. Além de tudo, a bicha é bonita pra caramba, cara. Essa combinação de branco com vermelho, porra, na minha opinião, ficou linda, tá? Mas o que interessa é que ela é muito boa. São 13 enrolamentos, 12 mais um, drag de 8 quilos. Então, gente, não perde, porque vale a pena, ó. Tem freio, tem ajuste fino. Tem tudo aí que vocês precisam, tá? Então, gente, fica a dica dessa carretilha aí para vocês hoje aí. Como eu falei, o link está embaixo na descrição do vídeo. Muito boa, muito completa a carretilha. Vale a pena vocês adquirirem, beleza? Gente, obrigado, então, por acompanhar mais um vídeo aqui no canal Pescas e Dicas. Se você gostou do vídeo, ó, like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Então, galera, estamos quase chegando em 100 mil inscritos, hein? Estamos quase chegando em 100 mil inscritos. A gente vai fazer um mega sorteio aqui, aqui no canal para vocês. Então, vamos acelerar. Convido os amigos aí para se inscrever no canal, beleza? Com 100 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio show de bola para vocês. Aguarda que é coisa boa, tá? Então, é isso. Vamos convidando a galera para o canal. Falta pouco, gente. Falta pouco, 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 pouco. Na data de hoje, falta uns 4 mil só. É rápido, tá? Então, quanto mais rápido a gente conseguir esses inscritos, mais rápido a gente vai fazer o sorteio. Não sei o que que é ainda. Vocês podem sugerir embaixo o que vocês querem de sorteio. Vamos, tá? Podem sugerir, podem fazer comentários à vontade aí. E outra coisa, gente. Comentem bastante aí embaixo, tá? Pode comentar o que vocês quiserem. Porque o comentário ajuda o vídeo a subir mais no YouTube. E também o canal subir mais no YouTube. Então, quanto mais que você comentar, melhor. Beleza? Você pode comentar qualquer coisa. Você escreve uma receita de bolo embaixo. Faz qualquer coisa. O negócio é você escrever alguma coisa, tá? Aí você vai estar ajudando o canal. Beleza? Então, fica a dica aí. Carretilha show de bola. Um forte abraço pra todo mundo, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!